Dois menores de idade e o maior foram detidos na tarde de domingo. Eles foram abordados pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Apesar de alegarem ser usuários, os três foram detidos. No mesmo dia, duas meninas menores de idade também foram apreendidas pela Polícia Militar no momento em que faziam uso de entorpecentes. Todos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial. A Polícia Militar, diuturnamente, realiza abordagens. Na abordagem desses indivíduos, inclusive, três menores foram encontrados com eles. Pequena quantidade de substância alucinógena, praticamente conhecida por maconha, e sendo eles apreendidos e encaminhados à delegacia. A participação da população também, fazendo as denúncias anônimas, ajuda a Polícia Militar a encontrar, a apreender e prender essas pessoas que fazem consumo de drogas. Sim, é importante, é crucial para a Polícia Militar as informações trazidas até nós pela comunidade. Então, a gente aborda, faz o encaminhamento desses indivíduos, e aqueles que podem ter recuperação, a gente, juntamente com outra parte da sociedade, fazemos o encaminhamento deles para ver se a gente consegue recuperar, tirar eles do mundo das drogas. Mais um bom trabalho realizado pela Polícia Militar de Campo Mourão. Ditoralmente, como eu já disse anteriormente, a gente realiza abordagens. Nessas abordagens, sempre tem, principalmente, adolescentes portando drogas para consumo próprio. Nessas abordagens, sempre tem, principalmente, adolescentes portando drogas para consumo próprio.